Um acidente gravíssimo na PR-323 na manhã de sábado. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas. Vamos ver. A múltipla colisão aconteceu no trecho entre Cianorte e o distrito de Marabá, na PR-323. Depois da batida, teve um incêndio. O fogo atingiu 75% do corpo do caminhoneiro. Um ágele e um gol, que vinham logo atrás, não conseguiram parar e também bateram contra o caminhão. O motorista do gol morreu no local. Os feridos foram levados à Santa Casa de Cianorte. O pessoal que estava no local, que viu o acidente, mais as vítimas conscientes, relataram que, a princípio, o caminhão teria colidido frontalmente com um dos veículos, vindo a se posicionar atravessado na rodovia e, posteriormente, sendo incendiado. Logo em seguida, um veículo veio em direção contrária, vindo a colidir também com esse caminhão.